O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Querido irmão e irmão, hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro Iniciamos o último mês deste ano de 2022 E o Senhor está conosco e nos fortalecendo Nos dando a graça através da sua palavra Para que assim possamos com discernimento Tomarmos as decisões conforme aquilo que vai nos fazer feliz O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, vieram as enchentes Os ventos deram contra a casa Mas a casa não caiu Porque estava construída sobre a rocha Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras E não as põe em prática É como um homem sem juízo Que construiu sua casa sobre a areia Caiu a chuva, vieram as enchentes Os ventos sopraram e deram contra a casa E a casa caiu e a sua ruína foi completa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem, querido irmão e irmã Jesus, Ele fala aos discípulos que Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor O que se diz cristão vai entrar no reino dos céus Mas aquele que verdadeiramente faz a vontade de Deus E a vontade de Deus é que a gente ame a Ele com todo o nosso coração Com toda a nossa alma e em toda a nossa vida E o próximo como a si mesmo E que nós busquemos combater o bom combate Para que sejamos santos como Deus é santo Esse é o projeto e o plano de Deus É um desafio, não é fácil É uma verdadeira batalha do homem Contra o seu egoísmo, o seu orgulho Contra o pecado Ou aquela inclinação que temos dentro de nós Que é de fazer coisas que não são dignas Ou não convém àquele que quer ser a imagem e semelhança de Deus Por isso Jesus vai dizer assim Um homem prudente é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha Vêm as enchentes, as tempestades, os problemas Mas a casa não caiu porque está sobre a rocha Esse homem deve ser você e eu E a casa é a nossa vida A rocha é a igreja, os sacramentos, a palavra de Deus E quando vêm as tempestades Que são as dificuldades, os problemas, os desafios do dia a dia Nós não iremos Ou aquele que está com a sua casa Com a sua fé alicerçada Arraigada em Deus Não vai perecer Não vai desfalecer Mas infeliz daquele que vive a vida à toa O homem que constrói a casa sobre a areia Ou seja, que vive apegado às coisas deste mundo Que não reza, que não se converte Que não confessa Que não vai à igreja Que não lê a Sagrada Escritura Que não lê um bom livro espiritual Que não faz uma terapia Que não faz uma direção espiritual Que não busca rever suas atitudes Que sabe que tudo pode, mas nem tudo convém Que procura se desviar Do mau caminho, das más companhias Das atitudes erradas Enfim Então quando vir o problema A dificuldade, a tempestade Este vai perecer Que nós possamos pedir ao Senhor Que nos ajude E que nós possamos administrar esta casa Que é a nossa vida Com discernimento e sabedoria Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã Que Deus Todo-Poderoso Vos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Fiquemos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus